E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Envato com mais um vídeo de Rocket League E hoje, exatamente hoje, dia 11 de novembro de 2017, completa um ano que eu comecei a fazer os desafios aqui no canal Foi em 11 de novembro de 2016 que eu fiz o primeiro e o meu primeiro desafio foi jogar com os botões invertidos E hoje eu vou refazer esse desafio pra comemorar um ano E eu quero que vocês me deixem nos comentários os mais desafios, os mais diferentes, os mais difíceis, os mais legais Serão escolhidos, vão ganhar um salve, vão aparecer aqui no vídeo e eu vou fazer Pode ser tanto pro PS4 como para o PC, beleza? Pra gente inverter os botões, primeiro eu vou ter que decorar aqui quais eram os meus botões, beleza? Ultimamente, ultimamente faz o que? Última vez que eu joguei, faz uma semana que eu não jogo Rocket League por causa do COD, uma ou duas Mas um tempo atrás, quando eu tava jogando, eu mudei o bola pro R1 pra usar Boost E eu tava testando usar assim Deixa eu só olhar mais ou menos aqui como tá Beleza De resto Beleza Não sei se ficou melhor, mas eu tô acostumando ainda Então, ó, dirigir pra frente Tá no R2, a gente bota no L2 Dirigir pra trás, tá no L2, a gente bota no R2 Pular, a gente bota no quadrado Impulso, eu vou botar no triângulo Derrapar, vou botar no bola E não, aqui no bola E o derrapar no X, beleza? Eu acho que é só isso Rolamento aéreo, a gente coloca No... Vou colocar no... L3 Qual que é o placar? Pontoação está no bola Vai ser o mesmo que o Ignorar Replay Tá bom, né? Acho que já deu uma invertida boa aqui Já vai dar pra dar uma bugada Já vai dar uma confusão ali Beleza Acho que tá bom assim Minha nossa Minha nossa, isso aqui vai ficar estranho Mas bora lá, vou jogar uma casual Eu não jogo ranked Porque eu posso acabar atrapalhando o rank de outras pessoas Por favor, escolha uma lista Vamos lá, 2v2 Vou colocar 3v3 também Vai que cai 3v3 Bora, então assim que achar uma partida Eu volto Vamos ver se eu melhorei alguma coisa nesse desafio ou não Porque isso aqui é bem difícil Teste aí na casa de vocês Inverta todos os botões, todos os comandos Que você joga e testa aí Fala pra mim se é difícil ou não Bora, Laura, do show Encontramos aqui Manfield Durante o dia Mapa básico, simples Ih, o bagulho vai ser louco Vamos ver Pra não ter dúvida Eu ainda tô aqui, ó Com os comandos invertidos, ó Para de travar Aqui, ó Tudo invertido ainda, hein Beleza? Bora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, não pula no X Qual que pula? Quadrado que pula Qual que usa boost? Qual que usa boost? Minha nossa, o triângulo Ele usa boost e muda pra câmera ao mesmo tempo Não é o 4X que pula Minha nossa, calma Sem bugar Eu falo aqui Pra colocar a câmera na bola É o boost E pra usar o boost É o triângulo Devia ter mexido Não, não tem problema não Não tem problema não Ó Merda Isso que dá, ó Foi acelerar Com o boost Tirei a câmera da bola Minha nossa Isso aqui vai ser difícil Vai ser muito difícil Gabriel Gabriel Drummond É tu? Eu, você, Gui Eu, você, dois filhos e um cachorro, cara Ai, não é o X que pula Eu tô apertando toda hora o X Pra pular Meu God O que eu tô fazendo? 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 Minha nossa Vamos ver se o cara escreve direito Ó, o Gabriel Tá cheio de pirula agora, né? Só porque tava no vídeo Ele que é cheio de gracinha, né? É um viadão bonito Tá Calma, câmera na bola Sem câmera na bola Vai Ok Responder Será que eu consigo fazer? Onde veio a pontuação? Não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia Onde veio a pontuação Ah, tá Na bola Eu tô com 10 pontos Vai, desgraça Qual que é? Acelera Meu Deus do céu Isso aqui é muito difícil Por questão de costume Tá Vou ficar só acelerando aqui Porque a ré tá no outro botão Ah, ele tira a câmera da bola, velho Não vai não Foda, mano Esse negócio de O que tá me ferrando mais É tirar a câmera da bola Na hora de usar boost Ah, merda Fora É isso que tá me ferrando mais Que agonia que tá dando Isso, é agora Hora do show Eu fico usando boost Aos poucos Aí, ó É isso que dá Eu fico usando boost Aos poucos Aí ele fica Tirando e colocando Toda hora Ah, que delícia Porra Ah Fui de cuidado O que? Vai entrar? Mas o que é isso? Desafio concluído Fiz um gol Esse era o desafio Ou não Pode pular o replay, mano Fitor Aquino Eu lembro desse nome também Salve, RN Sato Tamo junto, mano Ai, não Era pra dar ré Eu fico acelerando Entendi O que esses caras estão fazendo? Mas o que é isso? Nossa, tem mais 3 minutos ainda Pra jogar assim Que agonia que dá Difícil Vamos lá Então vai deixando vários Sou o Brothers TV Ah, lembro de você Não consegui nem fazer A merda do Kick-off direito Aqui que acelera Fio do jumento Ah, não Ah, ah Não Tava passando a ré Ah Eu queria dar a ré Eu queria dar a ré E ele foi pra frente Ó, nessa hora aí Que eu tava indo pra frente Eu queria dar a ré Daí foi pra frente Ah, meu Deus do céu Eu só queria Jogar normal Onde pula? É aqui que pula Calma lá Ai, virou Calma Tem que segurar Tentar não gastar muito boost Tentar ficar mais focado na Ah, não Pô, podia ter invertido O negócio de virar também, né Nossa Já mereço lá Só porque o cara Ele tá fazendo gol Não dá aqui Tem um ótimo passe aí, né Pra ele Para de gracinha Caramba, eu tô Jogando melhor Assim do que Não, não, não É aqui Do que Cacete Normalmente Ah, não O rolamento aéreo Tava em outro botão O que o L1 tá fazendo? Ele não tá fazendo nada O rolamento aéreo Tá fazendo aonde? Onde tá fazendo Essa porra de rolamento aéreo? Minha, nossa Eu faço a mínima ideia Que agonia Que agonia Põe a câmera na bola Sem usar boost Não dá Aqui, ó Nossa Eu me cudei o cara, velho Tenta fazer do jeitinho Que eu fiz aí Coloca os comandos Do jeitinho que eu fiz Onde é ré? Do jeitinho que eu fiz Só pra Pra você ver que Usar boost E ficar trocando de câmera Ao mesmo tempo É muito difícil Nossa Eu já tava apertando O X pra pular E não é o X Aí eu passei reto Da bola Rolly cheitos Isso é um cu Um cu cagado Ai Tropecei em alguém Nunca nem vi Eu aperto o X Pra derrapar O X pra derrapar Não O X O quadrado Pra derrapar E ele pula Ai meu Deus Aí acertei a ré Não faz flick Eu não sei mais fazer flick Flick não Erra flick Boa Boa Tamo ganhando ainda Vem tudo Mas o que é isso? Tamo ganhando Onde eu vi minha pontuação? Aqui Tô 340 pontos Tô melhor jogando assim Do que normalmente Cara Hehehe Eu sou uma foca Não, câmera na bola Isso Foca em mim Não, não é aqui Que dá Onde eu Quem inventou esse desafio? Nossa, é agora O Aldreg torto Nossa Não foi torto Mas O Aldreg vai entrar Minha Nossa Mas o que é isso? Fiz 3 gols Tá valendo Acho que já valeu Pelo desafio Essa partida Essa partida Tá grande demais É muito gol Tem que parar de fazer gol Sai que dia o vídeo Hoje Hoje é o dia que eu tô gravando Tô gravando dia 11 Vai ser dia 11 Vai Ai meu Deus Ai meu Deus Holy shit Cara Acelera Eu fico bugado Seguro Olha lá Olha lá Eu tentando dar derrapada Vai fora Não tinha nem boost Não tinha boost O ultimate Ai você me fode Tirei ali Na maior Sacrifício Maior suador Da minha vida O ultimate Faz uma merda dessa Dá um Sem problema Podia ter mudado Os inscritos Também né Porque daí Eu ia mandar um inscrito Pra ele E ia sair outra coisa Ele ia ficar pistola Ah o que? Não é fácil de fazer Isso teammate Bicão pra frente Vamos segurar a partida Os caras são bons Aí pode ser que eles Empatem ainda Eu não posso fazer cagada aqui Uh Rapaz Eu sou habilidoso demais Né velho Eu sou o melhor player Torto de Opti League De todos os tempos Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece De deixar o like E o comentário Mais importante E mandem desafios Diferentes Pra eu fazer Salve para o Gabriel Drummond E para o RN Sato Tamo junto molecada Vocês são foda E se inscreva no canal Se você é novo por aqui Estamos quase batendo 36 mil inscritos Será que a gente consegue hoje? Divulgo o canal Pra todo mundo aí Hoje cedo Teve live E eu fiz sorteio De chave nas lives Se você perdeu Fique esperto Ative notificações Me siga no Twitter Participe do grupo Do canal Porque eu divulgo Toda hora A live lá Toda vez que eu estou Fazendo live Eu divulgo lá E você está perdendo Sorteio Chave de graça BM Vários itens Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu Falou E tchau É um saco Botar esses botões No normal agora Puta merda